Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Padão e é o seguinte galera, estou aqui em Fortnite, primeiramente para quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo mais uma vez e é o seguinte, aqui eu sempre trago dicas de Fortnite, esse desafio aqui é o seguinte, são desafios ocultos para você ganhar quase 60 mil de XP, exatamente 60 mil de XP e são desafios secretos, beleza? Vamos lá, então assim, como você vai desarmar as bombas dos gnomos? Vou mostrar todas as coordenadas para vocês, desarmar e como desarmar, beleza? Então assim que o ônibus decolar eu volto, mas enquanto o ônibus não decola, já deixa seu like, se inscreve no canal e não esquece de me seguir em Twitter, Facebook e nas redes sociais, beleza? Vamos lá, se inscreve aí e eu já volto já Muito bem galera, muito bem, a primeira coordenada está aqui, vou mostrar para vocês, vamos lá mostrar para vocês aqui, você vai cair na lameda arborizada, coordenada B5 Você vai cair bem aqui nesse cantinho aqui, B5, vamos lá, vamos cair aqui, coordenada B5, caiu aqui, ali, está aqui, vai cair aqui, está aqui os gnomos aqui e aqui está a bomba Então é só você desarmar a armadilha, beleza? Desarmou a armadilha, completou o desafio e vamos para a próxima coordenada com a próxima armadilha, vamos lá Aí você vai fazer o seguinte, você vai sair ali da lameda arborizada e vai vir para cá, B4 B4, B4 aqui, sempre vai ter um helicóptero aqui, tá? B4, você vai vir aqui, vai pegar o helicóptero e vai partir para o próximo ponto, beleza? Tá, vamos lá para o próximo ponto então, vai vir aqui, vou dar a coordenada direitinho, você vai entrar pelo portão aqui, cadê aqui? Olha lá, hotel 23, hotel 23, beleza? Está aqui, vamos dar a coordenada logo Coordenada, cara, está aqui, é B, está bem aqui É, é C, né? C3, coordenada C3, está aqui os gnomos, está aqui a bomba, você vai vir aqui e vai desarmar a bomba também, beleza? E vamos para o próximo desafio, próximo desafio, a próxima bomba aqui também, tá bom? Muito bem, muito bem, você vai chegar aqui, vai vir aqui para Penhasco Praiano no E1 Você vai descer aqui, vamos descer, filhinho, desce aqui Você vai descer bem aqui, nesse cantinho aqui Você vai botar o helicóptero em um lugar seguro, porque você vai pegar ele de volta, tá? Vou botar o helicóptero aqui em um lugar seguro, show Vamos vir aqui nesse cantinho aqui, temos madeira suficiente para poder voltar Vamos vir aqui, nesse cantinho, por exemplo, tem risada lá embaixo, né? Dei mole também Mas você vai botar o helicóptero em um lugar seguro e vai vir aqui, ó, debaixo dessa casa Tá aqui, ó, mais uma bomba, terceira bomba, armadilha, só desarmar a armadilha, beleza? Vai desarmar a armadilha, vai voltar para o helicóptero e vamos para a quarta armadilha a ser desmontada E assim que eu chegar lá, eu volto Muito bem, galera, aí você vai pegar aqui o helicóptero, ó Ele vai vir aqui para Chaminé e Chamuscante, beleza? Aí aqui você tem que dar uma procurada, cara Aqui nós vamos procurar junto aqui também, vamos descer, começar a descer Aterrissar num lugar legal aqui Aterrissar não, pousar, né? Quem aterriza é avião, o helicóptero pousa Vamos pousar num lugar aqui tranquilo, talvez aqui em cima Vamos pousar aqui em cima E eu vou mostrar para vocês a coordenada do lugar direitinho, vamos lá Galera, a coordenada é aqui, ó, achei aqui, ó, sem querer, ó Você vai vir nessa segunda chaminé aqui, tá aqui, ó, segunda chaminé, vamos marcar aqui Segunda chaminé, você vai entrar na segunda chaminé e vai estar bem aqui, ó Nesse cantinho, tá aqui, eita, cuidado para não ser jogado Você vai desarmar a quarta bomba, beleza? Desarmou a quarta bomba, o que você faz? Voltou para o helicóptero e vamos desarmar agora a quinta Ó, vamos pegar aqui um negocinho, né, para garantir aqui a nossa segurança E vamos, mais ou menos, né? E vamos para a quinta, beleza? Vamos voltar para o helicóptero, vamos lá Muito bem, galera, você vai pegar o helicóptero e vai vir aqui Até a cidade da cordilheira, beleza? Você vai vir bem aqui nesse quadrante, ó Fica bem aqui, quadrante E7 E7, vamos aterrissar aqui, pá Vamos aterrissar, vamos aterrissar aqui Cara, é bem simples mesmo Você vai vir aqui, vai aterrissar Vai torcer para ninguém te meter bala Também tem isso aqui, a galera aqui é meio nervosa Bom, se você fizer nessa sequência que eu fiz Essa aqui vai ser a última, pode largar esse helicóptero para lá E você vai vir aqui, ó Atrás aqui Opa, estão aqui os gnomos de novo Você vai vir aqui, vai desarmar a quinta bomba Show de bola Desarmou, completou o desafio e ganhou 60 mil de XP Se foi útil para você, se te ajudou Deixa o like, levei, sei lá 20 minutos para cumprir esse desafio aqui Para mostrar para você como cumprir Agradeço a audiência, compartilha Se inscreva no canal e deixa o like também Deixa um comentário, valeu Padawan Agradeço que me ajudou aí, foi muito bom Conto com vocês, agradeço mais uma vez Agradeço a audiência, um abraço, se inscreva, valeu E eu fui E eu fui E eu fui